O globo celeste que eu pedi. Os astrólogos devem se livrar dos desejos materiais. Somente livrando-se da desordem é possível ver o verdadeiro mundo ao redor. Sombras da fatalidade! Um mergulho no destino! A sua sina chegou! Deixe-me prever! Isso foi definido pelo destino. Eu havia previsto isso há muito tempo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí